E aí galera, beleza? Galera, o Chico Chico tava aqui Tava questionando aqui no X-Video aqui E ele pegou e saiu, galera Tá com sela na mão aí, Deus confiar Acho que ele foi aprontar alguma coisa E aí o que vocês acham que ele tá aprontando, hein? E aí galera, vamos lá? Agora tem que fazer o seguinte, tem que Deligar o flash, né? Vai ver a gente chegando Vai pegar a surpresa, tá ligado? E é isso aí galera, se gostou do vídeo, dá no like A gente tá voltando com tudo aí E aquele vídeo que a gente tanto prometeu lá Que a gente não grava, não? Da cantada, vamos gravar essa semana, não perdeu Presta a força aí Deligar o flash aí lá pra ele ver Zoada, zoada, rapaz Zoada, zoada, rapaz Oxi, zoada Os caras zoada Tem mais vaga aí, pô Vem mais vaga, pô Vaga assim, vaga assim Desculpa Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, que legal, né? Tá fazendo nada não Baca, não sei esses bichos aí,ves rapaz não, não, não olha só lá é, cara tá aprontando é, rapaz rapaz ela tá descascando é, lá que eu tava assistindo a musguinha musguinha uma porra olha viu aí, cara que eu não tava aprontando aqui rapaz não, não, não não, não bicho é safado tá doido eu sabia que ele ia aprontar alguma coisa olha a cara do Luiz confiado é, doido olha a cara do Luiz confiado sabe que ele ia aprontar alguma coisa não, não olha o Chico essa atrapalhou olha onde ele tá ali agora, ele atrapalhado ali oi filmou, sei lá lá pra ver como é que ele tá lá informado que eu sou lá eu sabia que ele tava aprontando não, não, não Chico tá no canto desconfiadinho aqui rapaz o bicho é bala é isso aí, galera valeu pegamos o o Chico Chico do Fraga descascando uma